No último ano os deputados gaúchos realizaram 123 sessões legislativas e colocaram em votação 213 matérias, 954 seguem em tramitação. Entre elas, a possível pauta do governo para uma convocação extraordinária dos deputados ainda no final de janeiro. O projeto que autoriza a adesão ao regime de recuperação fiscal da União e os que revogam a exigência de plebiscito para a privatização da Sulgás, CRM e CE. No balanço da gestão, o deputado Edgar Preto, do PT, que se despede em 1º de fevereiro quando assume o deputado Marlon Santos, do PDT, disse que não tem informações do Piratini, somente da imprensa sobre as sessões extras. Como marca do mandato em 2017, ele destacou o parlamento de portas abertas à população. Mesmo que fosse para protestar, nós abrigamos homens e mulheres aqui dentro do parlamento e quando não tinha lugar suficiente aqui dentro, nós montamos toda uma estrutura física no saguão de entrada com tendas, com lonões, com telões, para que as pessoas pudessem acompanhar o que estava acontecendo aqui dentro. O relatório de atividades retratou os grandes temas de debate propostos pela mesa diretora. Entre eles, as questões de igualdade de gênero e denúncia da violência contra a mulher, como a campanha Eles por Elas, a alimentação saudável com a produção familiar e a mobilização pelo ressarcimento da União pelas perdas com a Lei Candir, inclusive como desafio para 2018 para minimizar as dificuldades econômicas do Rio Grande do Sul. Ao bem da verdade, até agora não houve um repasse, um ressarcimento justo. Eu sinceramente espero um barulho maior, espero mais unidade, espero mais energia dos governantes, também do nosso, para cobrar o que a União nos deve e não se submeta dessa forma a todos os mandos que a União está impondo nesse regime de recuperação fiscal, que é para parcelar três anos da nossa dívida, diminuir o Estado, vender patrimônios públicos e penalizar os servidores.